Deputado Molon, pois não, presidente, apenas para deixar claro que pelo PSB nós votaremos pela manutenção desses vetos em função do acordo realizado entre todas as lideranças partidárias, mas não fosse isso, a nossa bancada votaria pela derrubada dos vetos de número 61 de 2019 e também 2, 3, 4, 7 e 9 de 2020. No nosso entendimento são vetos equivocados da parte do governo e que nós lutaríamos no plenário para derrubá-los, não tendo sido possível em função do acordo, votaremos em bloco sim ao acordo, mas deixo aqui registrada a posição do PSB em relação a esses dispositivos que de nossa parte deveriam se tornar lei. Muito obrigado, presidente.